Alemarque no beat, só pedrada Lancei um BP, baleia Aquela de dois, escape Diretamente, restante, love, fuck Lancei um BP, baleia Aquela de dois, escape O roco do motor A quebrada é o destaque Na garupa é só beldade No robô pra lá e pra cá Se é povo, então segura Que o balde nós vai chutar Se é povo, então segura Que o balde nós vai chutar Pará, parará No toque do robô, os bico vai surtar Pará, parará Ela vê os robôs, já vem se jogar Pará, parará Banda descer o balde que nós vai chutar Pará, parará Pará, parará Esse é o balde que nós vai chutar Alemarque no beat, só pedrada Lancei um BP, baleia Diretamente, restante, love, fuck Lancei um BP, baleia Aquela de dois, escape O roco do motor O roco do motor A quebrada é o destaque Na garupa é só beldade No robô pra lá e pra cá Se é povo, então segura Que o balde nós vai chutar Se é povo, então segura Que o balde nós vai chutar Pará, parará No toque do robô, os bico vai surtar Pará, parará Ela vê os robôs, já vem se jogar Pará, parará Banda descer o balde que nós vai chutar Pará, parará Banda descer o balde que nós vai chutar Alemarque no beat, só pedrada E aí, vim, fã quem sabe Jogador cara Só lançamento avaliado em milhões Então toma E aí, vim, fã quem sabe